Bruno, aquele sol maior, aquele sol maior pra gente, vamos adorar o Senhor querido, bora adorar, lembrando do quebrantado coração, hein? Não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim, descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz, quando as portas todas já estão fechadas, adore querido. E não há uma saída pra você, uma voz. Diz assim, meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz, é o fim da história e quer levar o desespero. Deus jamais permitirá que um filho seu, seda a vitória ele tem. E a solução não será agora. Agora, confia que a história não vai, descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Aleluia! Adore, 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 adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Aleluia Quando tudo enfim parece acabado Logo vem o sentimento de perder Mas é Deus, é Deus, é Deus, é Deus Ele ama, eu sei que vai te socorrer A esperança em Cristo é certa e nunca morre Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim Ele tem Não desista, mulherada Pois não é o fim Confia que a história não vai Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Quem dá a última palavra, querido? Quem é aquele que pode dar a última palavra na tua vida? Ele é Deus É Deus Amém 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 Amém